Olá Anivaldo, vou fazer um vídeo aqui para tentar demonstrar sobre a dirigibilidade do carro O escapamento dele de fábrica, ele tem aquela borboleta, até 3 mil giros, se não acelerar muito Ele é relativamente comportado, e se pisar mesmo o acelerador, ele fica extremamente esportivo O carro está frio ainda 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 Então vamos lá, tranquilo, ele ainda está um pouco frio, mas normalzinho, primeirinha Segunda Falou do torque, esse carro tem 95 quilos de torque Praticamente em qualquer giro dele, desde 2 mil e 500 giros até 6 mil giros Vou trocar a marcha e segurar o celular aqui, mas ó, se andar na boa, o carro é dócil, tranquilo, A lenta dele, tudo bem, a lenta dele, tudo bem, agora se acelerar ele vai mostrar a potência dele Aqui o supercharger, aqui o supercharger, aqui o supercharger, dentro do condomínio, o supercharger nem entra, funciona com menos potência do carro, né? Beleza, daqui a pouco eu gravo um outro vídeo aqui, aqui dentro do condomínio não dá para acelerar muito, mas veja que... Mais essa frenagem aqui, ó Bem suave E aí